Olá, pessoal! Vamos finalizar o grupo da pessoa. Recapitulando, então. Pessoa, ren. Fogo, huo. Entrada, ru. Classificador, ke. Bambu, chu. Grande, ta. Demais, tai. Cabeça, tou. Agora, se a gente sai do carácter de grande, ta, e coloca um traço horizontal a mais lá em cima, vira o carácter de céu. Para escrever o céu, primeiro faz os dois traços horizontais e depois uma pessoa, certo? Então, aqui é o céu. Para pronunciar, tien. Tien. Aqui, olha só. Sempre que a gente tiver um fonema com essa composição, uma consoante, e depois esse trio aqui. I, A, N. O A aqui tem som de E. Então, fica ien. Ien. No caso, é com o T, que é aspirado. Então, o fonema completo fica tien. Tien. Muito cuidado, pessoal, com o T, com a consoante i. Eu vou até colocar aqui só um TI. Vamos colocar em primeiro tom. Muito cuidado com isso aqui, pelo seguinte, em português, se a gente está aprendendo B, A, B. B, A, B. B, B. Muito bem. Chega na linha do T, a gente fala assim, ta, te, ti, to, tu. Então, o nosso TI, ele é uma exceção, certo? A gente deveria falar assim, ta, te, ti, to, tu. Aí sim, estaria tudo igualzinho. Mas o nosso T com o i, ao invés de ti, ele faz ti. E se a gente trouxer isso para o mandarim, a gente vai se enroscar. Por quê? Esse nosso ti de tia, ele está aqui, mais ou menos. Ele parece com o som do que, i. que eu falei para dar um sorrisinho, para não fazer beiço e deixar a língua na posição do s. Aí fica ti, ti. Então, esse som do qi, ele é parente, digamos, do nosso ti de tia. Agora, aqui, o ti, ele é um som de t mesmo, só que aspirado. então, ti, ti, a pontinha da minha língua, ela está no céu da boca e ela sai, ela vem para baixo, ela descola do céu da boca de forma brusca. Igual quando a gente fala tatu, fala tatu e você vai sentir que nas duas sílabas, a sua língua sai do céu da boca de forma brusca. tatu, tatu. Então, é isso que tem que acontecer aqui. Ti, ti, aí sim. Então, depois da saladainha toda, voltando lá para o céu. Aqui, tien, tien, esse caractere, dependendo do contexto, vai ser céu ou dia. Para eu falar um dia, yi tian, yi tian. Talvez aqui tenha alguém perguntando, ué, mas cadê o classificador, né? Porque aqui, eu disse que no chinês, sempre vai ter classificador. Uma pessoa é, yi tian, assim como uma peça de roupa, que eu dei o exemplo lá do português. Mas no caso do dia aqui, esse carácter, vamos dizer assim, ele já tem um classificador embutido, tá? Ele é meio substantivo, meio classificador. Então, o numeral gruda direto nele. E para falar amanhã, a gente vai usar o carácter de claridade. Esse carácter de claridade, ele está aqui nesse grupo, saindo aqui da lua. Isso aqui é uma lua. Aí, ele deriva aqui para esse carácter, que é um sol e uma lua. Significa claridade, tá? Então, aqui no amanhã, olha só. Quando o céu clareia, é amanhã. Chegou o dia seguinte. Então, amanhã ficou Certo? Então, recapitulando aqui, que a pronúncia é mais difícil. Céu dia, o carácter. Ótimo. Vamos matar esse grupo já? Se eu pego o céu, tien, e coloco as anteninhas de vinil do chapolim colorado lá, eu formo este carácter aqui de fechar. Quan. Deixa eu parar de palhaçada, vai? Eu falo aqui que é as anteninhas de vinil, mas na verdade, obviamente, essas anteninhas aí, elas são uma representação de componente do número oito, tá? Esse carácter aqui é o número oito, certo? Ele tem uma representação que é quando ele atua como um componente para formar outros caracteres e costuma aparecer em cima do carácter, tá? Então, as anteninhas aqui são o número oito. Aonde mais que a gente tem aqui o oito aparecendo como essas anteninhas aí? Aqui, por exemplo, na orquídea lan, aqui no carneiro yang, tá? Sempre que vocês virem essas anteninhas aí, é uma representação aqui do número oito. Como que lia mesmo? Pá. Pá. Esse é o número oito. Então, voltando lá, aqui, o número oito, ou as anteninhas em cima do céu, virou fechar. Quan. Quan. Fechar a porta. Ao pé da letra, né? Fechar e porta. O carácter de porta, ele tá aqui, né? No grupo de versos. Aqui tem o carácter da porta, tá? Aquele é um carácter único, assim, digamos. Então, fechar porta ficou. Quan. 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 Beleza. E agora, saindo aqui do tien de céu, Se eu deixar o traço aqui, né? Esse traço que desce aqui pra esquerda, Passar lá pra cima. Então, eu faço, pra escrever, Eu faço dois traços horizontais. E aí, esse traço que vem descendo e faz a perna da esquerda, Eu começo ele lá de cima, né? Vai formar um carácter que se lê fu. E ele significa homem, marido, etc. Esse aqui é o fu, que forma kung fu. Tá? Em chinês, kung fu é kung fu. Eu não tenho o carácter do kung aqui, Porque ele é um pouquinho mais complexo. Ele tem elemento fonético. Então, ele não vai aparecer nessa primeira etapa aqui. Mas, na minha cabeça, eu associo esse fu como o fu du kung fu. Tá? O que que dá pra gente montar com ele, por enquanto? Médico. Que se lê taifu. Taifu. Só que aqui tem uma pegadinha. Qual que é? Que carácter que é esse aqui? É o ta, de grande, né? Olha só. Grande é ta. Porém, esse carácter de grande, Quando ele tá com o fu do kung fu, Pra formar a palavra médico, Ele é lido tai. Ah, e outra coisa, né? O fu do kung fu aqui, ele perde o tom também. Ele fica em tom neutro. Tá? Infelizmente, nem sempre. Às vezes, Às vezes, os caracteres pregam essas peças na gente. Dependendo da palavra, Ele tem uma segunda leitura, Ou ele perde o tom, Fica em tom neutro, né? Então, o médico é taifu. Taifu. Recapitulando, então. Céu dia, Tien. Um dia, Yitian. Yitian. Amanhã, Myeongtian. Myeongtian. Fechar, Kwan. Fechar a porta, Kwanmen. Kwanmen. O fu do kung fu, Fu. Médico, Taifu. Taifu. Só os caracteres agora, Desde lá de cima. Pessoa, Ren. Fogo, Huo. Entrada, Ru. Classificador, Ke. Bambu, Chu. Grande, Ta. Demais, Tai. Cabeça, Tou. Céu, Tian. Fechar, Kwan. Fu do kung fu, Fu. Pronto, um grupão a menos. Um abraço e até a próxima.